Segunda lição. Na lição anterior, falamos do full stroke. A baqueta parte de um ponto, alto, e gera um toque acentuado e volta para o mesmo lugar. Nessa lição, vamos falar do tap stroke, ao contrário do full. A baqueta parte do alto, toca e volta. O tap vai estar próximo da superfície, mas também ela toca e volta para o mesmo ponto. Vamos tocar. Nosso primeiro exercício para treino do tap, agora já com o auxílio da nossa partitura, a gente vai tocar movimentos repetidos do tap. E a cada repetição, a gente alterna as mãos. Então, as mãos já devem estar preparadas desde o início. Um, dois, três, quatro. O objetivo é que a gente consiga novamente a igualdade do som entre as mãos. Se as duas baquetas estiverem em alturas diferentes e o movimento for diferente, o som também vai ser diferente. Exercício número dois, também agora já com o auxílio da partitura, full stroke. Setinha para cima, setinha para baixo. Uma vez com a mão direita, uma vez com a mão esquerda. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Exercício três, toque paralelo. As duas mãos tocando juntas. Agora também com o auxílio da partitura. Duas repetições. Um, dois, três, quatro. Estudando o full, a gente tem um toque forte. O tap, um toque fraco. Piano, musicalmente falando. Então já podemos controlar dois níveis de intensidade. Dois níveis de dinâmica. Tudo forte. Ou tudo pior. Tchau, 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 tchau.